Ah, peraí, fica pra ver essa... Ei, mãe! Eu não tô indo pra balada Mas eu não tenho nem 3 reais Será que eu vou comprar uma goiaba? Aí eu posso ter as minhas cinderais Mas se quiser eu posso ter os cinderais Ai, vamos! O Faustão tem cinderais O Wesley Safadão tem cinderais Os doidos também tem cinderais O Silvio Santo tem cinderais As meninas tem cinderais Até a vista tem cinderais Os transversinhos tem cinderais Ei, mãe! Eu não sou doida, não Mas os doidos tem cinderais E tá aqui a minha cinderais Porque tem muita gente que tem inveja porque tem cinderais Eu também tenho cinderais Irene tem inveja porque não tem cinderais Mas o Zuzu tá trabalhando de cinderais E todo mundo tem cinderais O Wesley Safadão tem cinderais O Faustão tem cinderais O Filipão tem cinderais Perdeu a Copa porque tava na cinderais Cinderais Je... Je... Je.ienda Jés... Rose Lu... Jezu Luz tem cinderais Jute��ca tem cinderais 樹ibiga tem cinderais E connects�ais Eu sei lá... O nome desse cara A Paipa Vaz tem cinderais A Dilma tem cinderais A Dilma tem cinderais A Anastê Silva tem cinderais O Sadopadumas tem cinderais O Ratinho tem cinderais A Eliane tem cinderais O Raimundo tem cinderais É meu vizinho, homem.